Explica para mim qual é a tecnologia que vocês desenvolveram na área de internet das coisas e quais são as principais aplicações. Então, nós desenvolvemos uma solução completa para a área de IoT, de inteligência das coisas, internet das coisas, em que nós temos um hardware que faz a captação de sinais, sinais elétricos, faz o monitoramento de ambientes ou de pessoas, integrado a um banco de dados e dessa forma a gente aplica algoritmos de inteligência para devolver informações relevantes para o usuário. Esse equipamento que você está na mão, o que é exatamente? É uma aplicação prática da nossa tecnologia. Nós temos um aparador de chutes utilizado nos treinos de artes marciais em que o treino é realizado sobre esse equipamento, o atleta golpeia equipamentos como esse. Só que no nosso caso, com essa tecnologia, é possível identificar o impacto, a magnitude dos impactos, a força com que o atleta está aplicando os seus golpes, a velocidade, tempo de reação, velocidade dos golpes. Que outras aplicações? Na indústria, por exemplo, tem algum tipo de aplicação? Qualquer aplicação que necessite aquisição de dados, pulsos elétricos, iluminação, acionamentos elétricos. Então, é uma placa versátil, que foi desenvolvida principalmente para fazer a captação de sinais do ambiente. Eu vi que vocês trouxeram também um caminhãozinho. Que aplicação é aquela? Aquela é uma aplicação para a área rodoviária. Nós já tivemos, ao longo dos anos, muitos acidentes envolvendo caminhões basculantes, por exemplo, em que o deslocamento desse caminhão, às vezes, ocorre um acionamento involuntário da caçamba e ele acaba atingindo edificações, pontes, passarelas. Então, essa placa está sendo utilizada também em veículos como caminhões basculantes para monitorar os periféricos do caminhão e, assim, bloquear ou liberar um sinal elétrico, a tomada de força do caminhão, a parte que bascula de trás. E aí, essa placa faz todos esses procedimentos. Vocês já têm clientes? A empresa já está operacional? A empresa já está operacional. Estamos começando, inicialmente, com esse equipamento de artes marciais. Já temos atletas interessados, academias e alguns clientes em São Paulo que demandaram essa solução para a área de equipamentos rodoviários.